E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixe, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu vim trazer um addon incrível de ataque. O ataque às titãs tá muito lindo. Primeiro, temos aqui uma espada, galera. Temos aqui um cachecol vermelho que nem a... Como que é o nome dela? Agora eu esqueci o nome do personagem, a irmã do Eren. Esqueci agora, galera, esqueci o nome. Temos também aqui o traje, olha, o traje lindíssimo aqui, ó, das tropas aqui. Eu acho melhor eu vou colocar no cabide aqui e eu vou mostrar pra vocês. E aí, fica mais fácil até pra eu mostrar os titãs pra vocês, galera. Deixa eu mudar aqui pra terceira pessoa, rapidinho. Pra vocês verem aqui os titãs. Galera, eu vou pegar aqui o cabide rapidinho e vou mostrar pra vocês os equipamentos aqui. Primeiro, temos aqui essa traje, olha o design, tá muito bem feito o traje, galera. Olha o design disso, tá muito bonito. A costa tá meio bugadinha, mas tudo bem. Temos também esse daqui que é o da tropa de exploração, muito bonito também, praticamente igual. Temos aqui esse daqui que é o óculos, muito top isso. Temos também aqui o uniforme da... Eu acho que esse daqui foi o uniforme de treinamento dele. Temos aqui a ração nutritiva. Temos meio que esse rifle aqui, ó. Pra você tá utilizando, aí tem essas espadas aqui. Temos aqui o TND, só que sem gás. É, só que tá sem gás, galera. Deixa eu ver aqui. Ih, vocês colocam aqui, ó. Muito bonito o design, tá muito bem feito. Eu queria equipar esse item, velho. Sério. Queria equipar, galera, mas eu acho que eu não vou conseguir equipar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo equipar. Ah, tô equipado. Mas tá sem gás, galera. Essa é a parte ruim da história. Tem aqui as duas espadas aqui. Deixa eu equipar essas duas espadas aqui. Pra vocês verem como que tá. É que é muito bonito essas duas espadas. São bem feitas mesmo. Tem daqui que é uma espada só, galera. Aí vocês vão poder tá utilizando pra matar esses titãs gigantescos aqui. Tá, eu não sei onde tem o gás. Onde é que eu consigo gás. Porque eu nem sei. Deixa eu ver aqui se eu acho gás aqui. Pra mostrar pra vocês como é que funciona esse sistema de gás aqui. É, eu não tô conseguindo vulgar fácil não, galera. Também não sei como é que funciona isso daqui, não. Deixa eu ver se o óculos deve me colocar aqui na cabeça. Não, não dá, não. Vou tirar esse cachecol e colocar o óculos. Tá, galera. Além disso daqui, tem vários titãs pra me mostrar pra vocês aqui. Tem vários personagens que eu vou mostrar todos pra vocês. Que tá muito bem feito esse Adam, galera. Tá muito bem feito. Vou pegar aqui os óculos. Vou jogar todos aqui no chão pra me pegar todos. Vou mostrar pra vocês. Tá, beleza. Isso. Primeiro temos aqui o titã Mandibula. Olha o design desse titã. Tá muito lindo, vai. Sério, tá muito lindo. Temos aqui o titã colossal. Lindo demais. Parece uma fortaleza andando. Temos aqui o nosso querido Levi. Nosso capitão Levi. Aqui é muito top. Deixa eu pegar aqui e põe a melhor pra você põe a. Olha o design dele. Tá muito bonito. Temos aqui o Render. Render. Eu acho que é assim que pronuncia. Temos aqui a Mikasa. Olha a Mikasa. Tá muito top, como sempre. Temos aqui o titã bestial. Lindíssimo e enorme. Olha o tamanho desse titã. Muito fera. Muito fera mesmo. Temos esse daqui que é um titã. Olha o tamanzinho desse titã. Deixa eu põe aqui pra vocês verem. Olha o titã. Muito pequeno esse titã é. Temos aqui o titã de ataque do Eren. Olha o tamanho do titã. Muito monstro, véi. Sério, tá muito monstro essa parte do titã. Temos outro titã aqui que é o titã Barbudo. Eu chamei ele de titã Barbudo, porque o cara só tem barba. Careca e barba, mano. Sério, esse aqui é o titã Barbudo. Mas tá, vamos pegar aqui os próximos personagens que tem no Atom, galera. Tá muito fera. Deixa eu ver aqui. Temos também aqui outro titã. Aquele titã que comeu a mãe do Eren. Coitada. Tá, temos também aqui o porco. É o porco? Eu acho que sim. É que eu não sei muito do anime em si. Agora temos aqui o outro. O Spawn do Eren. O Eren mais adulto e tal. Vamos ver aqui a versão 1 de quem. Ah, eu acho que é só os caras mesmo que trabalham. É um NPC básico. Eu acho que é só isso, galera. Aí que tá. Não, tá certinho, galera. Aí vai adicionar vários titãs principais. Colossal, Quadrupt, esses aí. E também vai adicionar titãs secundários. Titãs, All-Design. Todos tem animação e tá muito bonito, galera. O Adam tá muito lindo. Eu tenho que dizer que até agora é o melhor lado que temos de AtacomTike de todos, tá? Agora vamos ver se na pasta, pasta de computador baixando e instalando. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Olha, o carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai estar gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok, dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui e fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem estar instalando, galera. Então, galera, agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso o addon só tenha textura, ok. Já ativou. E vocês fazem um reto. Mas caso o addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente, coloquem no modo sobrevivência. O que ativa é a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado, fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilhem o vídeo aí com todo mundo. Pra estar baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo.